Eu tô procurando a minha Nutella. Alguém pegou ela. Foi você que pegou, foi? Não, 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 não. Quem será que pegou então? Não tô conseguindo achar, mas eu sei que está por aqui. Será que está aqui atrás? Ah, vou achar minha Nutella e vamos fazer uma brincadeira. Vamos ver se eu acho ela. Vem comigo, pode vir. Ainda não achei, mas pode estar pra lá. Vem comigo. Ah, pensei que era a Nutella, mas são bexigas aqui no pula-pula. Onde será que está? Não tô achando. Apareceu. Ah, mas uma não é de verdade. Qual será que é a Nutella de verdade? Escolhe qual você quer. A número 1 ou a número 2? Será que você vai conseguir achar ela? E me conta nos comentários se você achou ou não. E o que será que tem na de mentira? Vamos descobrir? Já escolheu? Então vamos abrir. E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau.